Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Pena e estou aqui para continuarmos nossos estudos sobre empreendedorismo. E nessa unidade vamos tratar de um assunto muito interessante, o modelo de geração de negócios Canvas. A velocidade das mudanças em todas as áreas do conhecimento, proporcionada pela globalização, vem influenciando diretamente o mundo dos negócios. A administração de empresas vem se fortalecendo desde o início do século XX e, como consequência, uma série de novos conceitos foram introduzidos. Um grande exemplo originado em meio a todas essas mudanças foi justamente o modelo de geração de negócios Canvas. Canvas. Criado em 2004 por Alexander Osterwalder, um teórico suíço, autor e consultor, conhecido por seu trabalho em modelagem de negócios, o Canvas, como é mais conhecido, trata-se de uma síntese de funções da empresa em um único quadro. O quadro é um espaço livre para que o empreendedor possa imaginar o futuro do negócio com criatividade, pensando em inovações que criam uma proposta de valor. O quadro, pré-formatado, contém nove blocos que respondem questões como Vou fazer o que? Para quem vou fazer? Como vou fazer? Quanto custa? O objetivo do Canvas é organizar as ideias relacionando cada bloco e permitindo que você ajuste o seu modelo quantas vezes for necessário até conseguir perceber o negócio como um tudo. Os nove blocos aos quais nos referimos descrevem As principais parcerias a serem estabelecidas As atividades-chave a serem executadas Os principais recursos necessários para se realizar as atividades-chave A proposta de valor, que é o que a empresa vai oferecer para o mercado O relacionamento com os clientes Os canais de distribuição dos produtos ou serviços Os segmentos dos clientes que serão focos da empresa A estrutura dos custos relevantes e necessários para que a empresa possa funcionar E as fontes de receitas a serem obtidas por meio dessa proposta de valor Existe um modelo ilustrado e bem explicado do Canvas a partir da página 14 do seu caderno de estudos Aproveite todas as informações contidas lá para que não reste nenhuma dúvida sobre a construção do seu modelo de geração de negócios Canvas Ao chegar na página 20 do seu caderno de estudos Vai poder observar o Canvas desenvolvido pelo Circo de Soleil Aquele famoso espetáculo circense que percorre todo o mundo com suas apresentações Mas que também é uma grande organização Isso vai te ajudar muito na compreensão do conteúdo Por agora é isso Em nossa próxima unidade trataremos sobre o processo de descoberta e validação de clientes Para dar seguimento aos nossos estudos sobre empreendedorismo Vale lembrar novamente a importância na realização das atividades propostas para o componente Combinado? Te esperamos na unidade 5 Até lá Tchau Tchau Tchau